E aí, beleza? Olha só, eu trouxe aqui fita de cedinho de 50mm preta. Tenho preta e tenho branca. Vou fazer um teste aqui com a Zetex Z60XT, sem gabarito, apenas uma fita por vez. Com o Ribon prata, o Ribon que eu tenho aqui, Ribon prateado. Esse é o Ribon importado. Olha a qualidade da impressão na fita. Fica muito legal, né? Você consegue atingir uma qualidade premium para fazer embalagem do seu produto, para joias, para chocolate. E agora eu vou fazer o quê? Fazer um outro vídeo com a impressão dourada. Mas dessa vez, eu vou usar o Ribon dourado da MasterCorp. Então, fica de olho no próximo vídeo.